Tupo, 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 Tupo Vem me dar um papo, me leva o teu baraco Me faz morrer, se lutar, me atacou pra lutar Vem me dar um papo, me leva o teu baraco Me faz morrer, se lutar, me atacou, tacou O tu tá boladão, esperto virou botão Não dava conta de um, agora quer ter um montão O tu tá boladão, esperto virou botão Não dava conta de um, agora quer ter um montão O tu tá boladão, esperto virou botão Não dava conta de um, agora quer ter um montão